Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta esta sessão solene de abertura da 83ª Semana Brasileira de Enfermagem no Estado do Rio de Janeiro, que tem como tema oficial a enfermagem no contexto da pandemia pela Covid-19. Que lições aprendemos? Eu convido então para compor a mesa a senhora Sônia Cioli, professora, doutora da Escola de Enfermagem da UERJ e presidente nacional da Associação Brasileira de Enfermagem. Convido a professora Maria Manuela Vila Nova Cardoso, presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, Sessão Rio de Janeiro. Convido a enfermeira Lilian Bering, presidente do Conselho Regional de Enfermagem. Convido a enfermeira Lilian Bellucci, diretora do Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Rio de Janeiro, neste ato representando a senhora Mônica Armada, presidente do Sindicato dos Enfermeiros. Convido a técnica de enfermagem Miriam Lopes, presidente do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do município do Rio de Janeiro. Convido o senhor Davi Milelli, estudante de graduação da Escola de Enfermagem Ananeri, representando o Comitê Estudantil da ABEN-RJ. Convido também o senhor Rodrigo Oliveira, presidente do COSENS, Conselhos de Secretários Municipais de Saúde do Rio de Janeiro. Fiquemos em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Convido também o senhor Rodrigo Oliveira, presidente do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem Ananeri, representando o Comitê Estudantil da ABEN-RJ. Convido também o senhor Rodrigo Oliveira, presidente do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem Ananeri, representando o Comitê Estudantil da ABEN-RJ. O Brasil é um sonho intenso, raio-vindo, e o sol da liberdade, e o sol da liberdade, e o sol da liberdade. Seu senhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes, em que o seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó Pátria amada, o grande abraço é só o sol. O Brasil é um sonho intenso, raio-vindo, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu rei sonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pávido colosso, e o teu futuro espera essa grandeza. Terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó Pátria amada. Dos filhos deste sonho, és mãe gentil, Pátria amada, Brasil. Tchau, tchau. 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 Só para avisar que está sendo transmitida ao vivo, pelo canal da Alerj no YouTube. A Semana Brasileira de Enfermagem foi oficializada nacionalmente em 12 de maio de 1960, pelo decreto de número 48.202 do presidente Juscelino Kubitschek, com o objetivo de promover o congraçamento entre os profissionais de enfermagem por meio de encontros científicos, culturais e sociais. Em 2022, a ABEM reafirma a importância da reflexão sobre o impacto da pandemia na sociedade brasileira e mundial e congrega esforços para propor debate sobre o contexto atual e o futuro dos distintos cenários de atuação da enfermagem. A importância do trabalho da enfermagem no enfrentamento da pandemia do Covid-19 foi e é incontestável. Os desafios impostos durante todo o período pandêmico trouxeram à vista da sociedade brasileira as condições de vida e trabalho dos profissionais de enfermagem. Foram vivenciadas modificações nas formas de ensinar, gerenciar, pesquisar, cuidar e participar de modificações e participar de movimentos políticos, associativos e sociais. Tais modificações devem ser debatidas, em especial, as respostas construídas para esses desafios. E como a enfermagem poderá, a partir das lições aprendidas, avançar para a melhoria das condições da profissão no cenário de saúde. A pandemia do Covid-19 evidenciou que a enfermagem enfrenta e enfrentará um contexto pós-pandêmico de grande complexidade e que é necessário preparar os profissionais de saúde para refletir sobre temas que emergiram e que foram agravados, tais como os processos de comunicação, o acesso à saúde mental, o enfrentamento de vulnerabilidades, as ações de promoção de saúde, os processos de trabalho, entre outros. E, assim sendo, o tema da 83ª Semana Brasileira de Enfermagem está sendo desenvolvido a partir de dois eixos aglutinadores de debates, mobilizações que participam de profissionais e estudantes de enfermagens, que são, eixo 1, modificações impactantes para a enfermagem diante do contexto pandêmico. Eixo 2, como a enfermagem enfrentará o contexto pós-pandêmico. Desta forma, este evento foi construído em conjunto com a Casa para relevar a necessidade de novas leis. regras e protocolos que possam responder às demandas da população e fortalecer a atuação dos profissionais de enfermagem nos vários espaços da sociedade. Peço a todos que se coloquem em posição de respeito para assistirmos um vídeo com o rito do acendimento das lâmpadas. E muito bom. A enfermagem brasileira tem marcos históricos na cidade do Rio de Janeiro, por meio da criação da primeira escola de enfermagem, a antiga escola profissional de enfermeiros e enfermeiras da assistência aos alienados, em 1890. Atual escola de enfermagem Alfredo Pinto, Unirio. E ainda pela implantação de enfermagem moderna com a criação da escola de enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública, em 1922. Atual escola de enfermagem Ananeri, UFRJ, no contexto da reforma sanitária liderada pelo doutor Carlos Chagas. Naquela época, as enfermeiras americanas que dirigiam a escola de enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública trouxeram para o Brasil o rito da lâmpada, símbolo da enfermagem moderna, para revitalizar a memória de Florence Nightingale, que durante a Guerra da Crimeia passava as noites no atendimento aos feridos da guerra, tornando conhecida internacionalmente como Dama da Lâmpada. Este rito tem sido reproduzido ao longo da história da ABEN e regionais de todos os eventos científicos, culturais, políticos que organizam. Então, devolvo a palavra à excelentíssima deputada, enfermeira Rejane. Bem, pessoal, é 83ª semana da enfermagem. Bem, bem. A gente, primeiro, quer agradecer a presença de todos aqui dentro. Falar que a questão da segurança da casa, Sônia, não pôde fazer a cerimônia da lâmpada, acendendo também, por causa da brigada, a brigada de incêndio, que não autorizou. Então, com certeza, sempre o nosso evento para acender a lâmpada é um evento muito importante para todos nós, que é fruto dessa nossa tradição dentro da enfermagem, que precisa buscar ainda muitos caminhos. Eu queria fazer uma fala falando da importância da gente, não só na pandemia. A pandemia escancarou. A pandemia mostrou o quanto nós somos importantes na área do atendimento básico, na área hospitalar, na área da formação, o quanto nós somos importantes. Mas a gente sempre falou isso, não é? E sempre falamos para a sociedade o seguinte, quando a população saía do hospital, depois que tinha alta, era o obrigado doutor, sem o reconhecimento da enfermagem, que foi quem salvou a vida deles. E agora, na pandemia, a gente conseguiu mostrar para toda a cidade, para todo o país, para todo o mundo, o quanto nós somos importantes, o quanto a gente salva a vida, o quanto pelas nossas mãos, a população, o povo consegue recuperar a sua saúde, o quanto foi importante a nossa atuação durante a Covid. morreram mais de 600 mil pessoas, mas sobreviveram também outros milhares de pessoas. O mundo inteiro foi vacinado pelas nossas mãos. Nós conseguimos vacinar o mundo, só isso. Então, é assim, é de uma grandiosidade tão extraordinária que a gente não sabe nem o nosso tamanho disso tudo. Agora, a importância disso é como a gente sai disso tudo. Como que a vida dos nossos colegas foram... Não pode ter sido em vão, não é? A gente não gostaria, nós não gostaríamos de mostrar para a sociedade a nossa importância perdendo a vida dos nossos colegas. Nós não gostaríamos de mostrar dessa forma. Mas, infelizmente, está aí para a sociedade. E agora, com tantas pessoas mortas, com tantas pessoas sequeladas, o que a gente espera disso tudo? E a gente vê o piso salarial ser aprovado no Congresso Nacional, numa articulação muito grande de todas as entidades. Mas eu tenho um levantamento, Sônia, do primeiro projeto de lei que tramitou, pelo menos foi o que eu levantei. Pode ser que tenha até mais. Mas antes não era registrado dentro do Congresso Nacional. É um projeto de lei de 1966. Quer dizer, eu tinha três anos quando o primeiro projeto de lei tramitou naquela Casa de Leis. Piso e jornada. A gente tem, e consegui isso junto do sindicato, o primeiro veto do presidente João Figueiredo a uma lei da enfermagem, que era piso e jornada de trabalho. Depois, a Denise sabe disso, teve uma lei da Benedita da Silva, que era uma lei que falava em piso e jornada de trabalho, mas ela falava da relação paciente-leito. Eram nove leitos ocupados que o enfermeiro tinha que cuidar. Então, quem é mais antigo, da federação, sabe o quanto que nós tivemos que abrir mão de muitas garantias que estavam na lei para a gente conseguir ficar somente com a lei da jornada de trabalho, que foi depois que se transformou o projeto da deputada Benedita da Silva. E a gente agora conseguia, através do Senado, do senador Cantarato, o piso salarial passar no Senado, passar na Câmara, foi um feito muito grande, para nós é muito importante. Porque é uma vitória. A enfermagem tem que entender que ela pode chegar mais um pouco se ela se organizar, se ela enfrentar, se ela estiver nos espaços políticos necessários. Aqui dentro dessa casa, Sônia, todo mês tem um projeto de lei da área da saúde, todo mês não, quase toda semana. E se nós não estivéssemos aqui dentro, os projetos, eles tramitam, Zezé, só com os médicos. A apresentação deles é só para os médicos. Então, se nós não estivermos nos espaços de poder, nem emenda nós vamos conseguir fazer para botar os outros profissionais de saúde. E a gente não coloca só os profissionais de enfermagem, a gente bota os trabalhadores da saúde. Então, a importância de estar nesses espaços, nós aqui dentro conseguimos aprovar piso e jornada de trabalho. Piso e jornada de trabalho. Piso salarial numa lei de piso salarial que está aí o governador Witzel, que foi afastado pela CPI dos sete hospitais de campanha, que ele não abriu e todo o desvio de verba que foi feito e foi afastado através de uma CPI. Desde a época do Witzel, o governo do Estado não manda para aqui, para dentro, o projeto de piso salarial, que é do reajuste salarial. Então, todos os trabalhadores, não é só a enfermagem, está sem reajuste desde 2018, mas nós colocamos a enfermagem dentro dessa lei de piso salarial no Estado do Rio de Janeiro. Nós aprovamos uma jornada, não jornada de trabalho, porque eu não posso legislar sobre a questão trabalhista. A questão trabalhista é legislação nacional, mas nós falamos que esse projeto, esse piso salarial, ele correspondia a 30 horas semanais. Ou seja, nós não estipulamos jornada. Se o patrão quisesse contratar por mais, ele que fizesse a regrinha de três para pagar mais. Só que eles recorreram ao Supremo Tribunal Federal e nós fomos vitoriosos porque somente uma deputada no Estado do Rio de Janeiro conseguiu com que seis ministros, quatro ministros, votassem a favor da nossa tese de que o projeto, a lei de piso salarial, pode ter a correspondência em jornada de trabalho. E seis ministros acharam que não. E uma ministra não votou, que foi a Carmen Lúcia. Então, quase que a gente mudava esse jogo lá em Brasília. E nós estivemos com o Alexandre de Carvalho, nós estivemos falando com os ministros, aqui no Rio de Janeiro, nós mudamos uma decisão monocrática do Tribunal de Justiça aqui do Rio. Então, a gente consegue mostrar, Sônia, o quanto é importante nós estarmos no parlamento, o quanto é importante a Zanotto estar lá costurando agora uma PEC, a PEC 11, para que garanta na Constituição. Agora, pelo amor de Deus, gente, nós temos que ter bancada. Não pode 513 deputados, nós temos uma deputada federal. Não pode em 70 deputados aqui da casa ter uma deputada da enfermagem. Eu já ia falar que a Mônica Armada é deputada. A presidenta do Sindicato dos Enfermeiros é pré-candidata à deputada estadual. A doutora Lilian Bering, presidente do Conselho Regional de Enfermagem, é pré-candidata à deputada estadual. A Miriam Lopes, que é presidente do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, é pré-candidata à deputada estadual. E nós somos mais de 300 mil pessoas só registradas, só trabalha... É profissional de enfermagem. Fora mãe, fora pai, fora os estudantes técnicos, fora os estudantes de nível médio. O que a gente está pensando sobre isso? Eu sou pré-candidata à deputada... Desculpe, eu falei candidata, não é? Ah, falei pré-candidata, pelo amor de Deus. Eu sou pré-candidata à deputada federal e a gente não pode ter medo de falar, não, nós temos que fazer acontecer. No Brasil inteiro, todos os estados estão lançando um profissional de enfermagem para chegar em Brasília, para a gente ter uma bancada. A gente não sabe se vai conseguir, se não vai, se os partidos vão dar legenda, se os partidos vão ajudar, se não vão, mas a gente tem a nossa categoria de enfermagem. Nós temos muita coisa que não só pise jornada, não. Nós temos que ter o reconhecimento, a valorização, um sistema de saúde que está aí contratando todo mundo através de um sistema precário que são as organizações sociais. Agora, através de pejotização. Então, é disso que a gente está falando, de um local de descanso que a gente botou uma lei no estado do Rio de Janeiro e foram questionar a lei também no Supremo Tribunal Federal. Então, é da valorização dos espaços de poder, da luta dentro da universidade para ter recurso, para não ser somente a graduação, mas a pós-graduação, a pesquisa. Quantas vezes nós fomos na deputada Jandira Feghali, na deputada Rosângela Gomes, pedindo ali, pelo amor de Deus, dar um recurso aqui para a universidade, para a gente montar os laboratórios, para a gente montar dentro dos hospitais o local de descanso? Se a gente tivesse uma bancada, a gente mesmo faria, não é, Manuela? A gente mesmo faria. Então, gente, para não me alongar, acho que eu já me alonguei demais, mas são as oportunidades que a gente tem para falar dessa nossa luta, que é de muitos anos, que é de todos nós, e que a gente tem certeza que ela vai continuar, e essa nossa 83ª Semana Brasileira de Firmagem, fruto desse trabalho da ABEM nacional, da nossa maior entidade de classe, nossa maior representação no segmento institucional, a gente agradece, porque são 83 anos, se a gente pensa no quanto que todos nós trabalhamos, isso ultrapassa e muito, e no quanto que a ABEM construiu essa nossa luta, essa nossa jornada, essa nossa esperança de um SUS melhor, um mundo melhor, um país melhor, mais solidário para todo mundo. Obrigado, Manuela, por estar à frente da nossa entidade aqui no Rio de Janeiro, você constrói esse processo, que leva essa luta, que é trajetória de várias que já estão aqui, estão aqui na nossa frente, Iracy, Sônia e tantas outras, e também Sônia Cioli, por estar a nível nacional, nosso orgulho de tê-la, é à frente da ABEM nacional, de ter o Rio de Janeiro, esse protagonismo, de levar a luta da ABEM no seu 83º ano, e se Deus quiser, a gente vai ter aí esse protagonismo por muito mais anos. Então, um abraço a cada um de vocês, abraço à Líbia pelo trabalho que está fazendo à frente das entidades de classe, ao secretário, que aqui representa um segmento muito importante, e que, muitas das vezes, também está contrário a essas 30 horas, porque não tem o valor, e a gente entende essa preocupação dos municípios, mas também Lília e Miriam, à frente das nossas entidades, e que fazem muito bem esse trabalho acontecido, democraticamente, que é sempre a luta que a gente faz no nosso país. Obrigada, vou passar imediatamente a palavra para a professora Manuela Vila Nova, presidente da ABEM, sessão Rio de Janeiro, e a coordenadora de enfermagem do Centro Universitário de São José, professora Renata da Silva. Ah, não. Ah, então está bom. Então, não é ainda a professora, eu estou me confundindo aqui, ainda estão nas falas, eu passo imediatamente a palavra ao Davi, estudante de graduação da Escola de Enfermagem, Ana Nery. Obrigada. 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 Bom dia a todos. Bom dia. Cumprimento a mesa na figura da professora Sônia Scioli, presidente da ABEM Nacional, a enfermeira Regiane, deputada estadual, e a todos os presentes nessa casa. Agradeço a presença de cada um. Agradeço a honra e a confiança dos estudantes de enfermagem, em especial os estudantes do Comitê Estudantil da Associação Brasileira de Enfermagem Rio de Janeiro e dos demais estudantes também, e também aos estudantes associados à Associação Brasileira de Enfermagem Rio de Janeiro. Agradeço por estarem aqui nesse ano, nesse contexto histórico, da 83ª Semana de Enfermagem do Rio de Janeiro, nesse contexto histórico, num ano histórico para a enfermagem de uma maneira geral, que nós iniciamos o ano falando e continuamos falando sobre o Piso Nacional da Enfermagem, com a PL 2564. Chegamos quase à metade deste ano falando sobre o julgamento de Marcos Edma Valadão, que está prestes a acontecer, após quase 23 anos da morte desse casal de enfermeiros que foram presidentes do sindicato, presidentes da Associação Brasileira de Enfermagem, que lutavam continuamente por uma enfermagem digna, ética e justa. E estamos, para encerrar esse ano, comemorando também o centenário daquilo que nós conhecemos como a implantação da enfermagem moderna no Brasil, com a criação da Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública, que hoje é conhecida como Escola de Enfermagem Ananeri. E que nos deu esses alicerces para que nós pudéssemos estar aqui, vivos, com algumas marcas da pandemia, com algumas sequelas, mas que conseguimos aprender lições, como o próprio tema da Semana de Enfermagem diz, mas que nós não ficamos também presos apenas a essas lições, mas também ensinamos muito, como seres humanos, como profissionais de enfermagem, como estudantes de graduação de enfermagem, estudantes de pós-graduação de mestrado, latocenso e nos demais segmentos. E eu não poderia deixar de citar, óbvio, as tentativas de mudança das diretrizes curriculares nacionais, que também é um tema muito em alto nesse ano, e são sequelas deixadas pela pandemia, os campos de estágios perdidos, as consequentes denúncias de assédio moral feitas por diferentes alunos, por diferentes universidades públicas e privadas, e que impactam, consequentemente, diretamente na nossa formação. Por esse motivo, eu agradeço o espaço de fala, agradeço em especial à enfermeira Rejane por unir forças para que a 83ª Semana de Enfermagem ocorra aqui nessa casa. Agradeço à diretoria da ABEM por estar dando esse espaço de fala para os estudantes de enfermagem, a cada um presente nessa casa. Eu encerro minha fala. Muito obrigado. Queria chamar o senhor Rodrigo Oliveira, presidente do COSEMES, Rio de Janeiro. Boa. Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia a todos. Eu queria cumprimentar cada um e cada uma liderança do movimento de enfermagem, que muito me ensinou, seja a Solange, seja a Sônia, no processo e no cotidiano da luta, seja quando eu era representante do movimento estudantil de medicina aqui no Rio e nacionalmente, seja no fórum de executivas, quando a gente estava reunido com os estudantes de enfermagem para construir uma pauta estudantil em defesa do SUS, seja também no conjunto da luta por democracia, mas principalmente pela defesa do direito à saúde do povo do Estado do Rio de Janeiro. Queria cumprimentar e fazer um cumprimento especial à deputada enfermeira Regiane e fazer coro com a fala dela. Está no segundo mandato, deputada, terceiro mandato, e é muito impressionante e eu queria ressaltar que a importância da enfermagem ter nesta casa a sua voz. Por quê? A sua voz é a defesa da enfermagem, mas principalmente porque a sua voz não opera uma dicotomia que volta e meia alguns sindicatos e algumas representações de classe colocam, e aí a de medicina é mestre nisso, de organizar uma fala que coloca os interesses da categoria de forma contraditória aos interesses do povo e a sua representação jamais fez isso. A sua representação e neste movimento aqui, por isso que eu vim, não podia deixar de estar presente aqui, esse conjunto do movimento de enfermagem em momento nenhum coloca contradição, dicotomia, diferença, antagonismo entre o que é lutar pelos direitos trabalhistas e os direitos e conquistas da enfermagem brasileira que, diga-se de passagem, o Sistema Único de Saúde e os municípios e estados estão em dívida com a enfermagem, a gente precisa reconhecer isso, não faz, não pensa esses direitos de forma contraditória ou antagônica aos direitos do povo. Muito pelo contrário, para cuidar do nosso povo, a gente precisa de gente, e grande parte dessa gente são enfermeiras e enfermeiros que estão no cotidiano cuidando do nosso povo. para isso é fundamental garantir políticas, sim, que garantam o direito universal, mas que garantam também os direitos e boas condições de trabalho para essa categoria tão fundamental. Queria falar só umas duas coisas. Primeiro que eu sou médico, sou presidente do Cosemes, mas eu tenho muito orgulho de suceder na presidência do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, duas enfermeiras militantes do Sistema Único de Saúde, Maria Juracia, nossa querida Cici, e a Conceição, que foi secretária de Saúde de Piraí, e agora está enfrentando, durante quase mais de 20 anos, e agora está enfrentando um baita desafio de reconstruir o SUS lá em Volta Redonda. queria dizer do meu orgulho e da minha felicidade de estar justamente sucedendo e tentando preencher o que foi essa herança que essas duas brilhantes enfermeiras que me ensinaram muito e ainda me ensinam, Conceição ainda é da diretoria do Cosemes, em todo o processo. Por fim, eu só queria, porque a festa, eu sou coadjuvante na festa, queria encerrar só deixando um recado que eu falei na abertura da Semana de Enfermagem lá de Niterói. A gente, pela primeira vez, está fazendo em Niterói uma semana de enfermagem centralizada, coordenada com as várias entidades, semana passada e essa semana também. E eu falei um elemento do qual eu acho que a categoria da enfermagem, ela pode e vem contribuindo muito na luta pela reconstrução necessária, inadiável, nós não podemos esperar mais, com reconstrução democrática do nosso país. eu acho que a enfermagem, ela coloca um elemento que ele é, um elemento fundamental, que é a dimensão do cuidado, não só como empatia, sim, como empatia, não só como todo o processo de afeto que está colocado ali, que é feito no cotidiano, gente. Vocês sabem por que vocês cuidam mais do que os outros profissionais? Porque vocês estão mais presentes no cotidiano dos pacientes que estão nas unidades. É por isso que vocês cuidam e é por isso. Mas eu queria afirmar, e nesse momento é decisivo isso, tanto o elemento da empatia, mas o elemento e a afirmação de que o cuidado, ele é um direito. Ser cuidado, ele é um direito. Nesse sentido, a gente precisa, cada vez mais, politizar, portanto, colocar no âmbito da democracia, à discussão sobre o cuidado. A discussão do cuidado não está no campo do privado. A discussão do cuidado não está simplesmente de uma enfermeira boazinha. Ela é um direito do povo, tem técnica para isso, tem ciência para isso, e a gente precisa garantir isso como um direito acessório ao direito à saúde. Nós não garantiremos direito à saúde se a gente não der acesso, mas se esse acesso não for preenchido com cuidado. Sobre essa perspectiva que eu acho que, mais do que nunca, renovar o que é central e o que é o centro constitutivo da profissão da enfermagem, ela não é só decisiva para a enfermagem, mas ela é decisiva para o Estado do Rio de Janeiro e para o povo brasileiro. Grande abraço. Viva Lula! Fora Bolsonaro! Fora! Quero gritar muito. Para a presidente do... Chama então para... Ah, não, espera aí, só um minutinho. Queria anunciar a presença da Cristiane Rodrigues da Rocha, ela é diretora da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada, Crist. Renata da Silva Hanselman, ela é coordenadora do curso Centro Universitário São José. Obrigada. Renata Correia Bezerra de Araújo, coordenadora da graduação de enfermagem da Faculdade Bezerra de Araújo. E a Inês Leoneza Souza, coordenadora do curso, está certo? Coordenadora do curso de enfermagem, diretora do Departamento de Atenção Primária da UFRJ Macaé, a Ben Rio de Janeiro, a Sessão, Associação Brasileira de Enfermagem. Obrigada, Inês. E eu passo a palavra agora para Miriam Lopes, presidente do Sindicato dos Auxiliares e técnicos de enfermagem do município do Rio de Janeiro. Bom dia. Estou em pé, porque já me disseram que eu sou muito pequenininha. E as pessoas estão sentadas, estão conseguindo todos ver, mas aqui, eu inclusive reivindiquei o deputado Almofadas para a próxima comemoração. Estou muito feliz de estar aqui, estou como presidente do Sindicato de Auxiliar e Tecfermagem do município do Rio de Janeiro. O Satenge, 33 anos de vida já, comigo aqui está acompanhando o nosso diretor Luciano. Luciano, todos conhecem, mas por favor, fique em pé. Um grande guerreiro atuando na ponta, também, em um hospital de emergência, dividindo as suas tarefas junto com o sindicato, que não é fácil. Todos sabem que nós não somos liberados das nossas atividades funcionais para estar no sindicato trabalhando. Então, a gente consegue, com muito custo, fazer essa transição, trabalhando no teu trabalho de compromisso e também atuando nas lutas, que não é fácil. eu queria... Eu queria... As pessoas falam que eu sou muito bocão, mas sou mesmo, e é por isso que nós estamos no sindicato, liderando esse sindicato, a grande massa de auxiliares e técnicos de enfermagem. E eu tenho uma dificuldade muito grande de... Quando eu ouço alguma coisa que me incomoda, eu gosto de dissolver. É melhor dissolver aqui do que depois ficar falando atrás. Então, eu queria usar a palavra do representante do comitê de estudante, David, ou Davi, sobre os cursos para os auxiliares e técnicos de enfermagem, para se trabalhar em cima disso. E também queria usar a palavra do doutor Roberto Oliveira, que também representa a Secretaria Municipal do COSENCHE. A fala do senhor mexeu muito comigo quando a mídia mexe comigo quando fala só dos enfermeiros. Isso me incomoda. Ah, os enfermeiros. Ah, os enfermeiros. Isso me incomoda. Os auxiliares e técnicos de enfermagem são parte da equipe. Os enfermeiros não fazem nada sozinhos. Vocês estão de parabéns pelo dia 12, vocês estão de parabéns por um ouvido pela BEM, mas eu sinto falta dessa fala com os auxiliares e técnicos de enfermagem. A mídia só fala dos enfermeiros. Você vai trabalhar num posto, numa unidade, enfermeiro, enfermeiro. Os técnicos de enfermagem e auxiliares têm que se valorizar dentro da sua profissão. Muitos técnicos estão se formando em enfermeiros. Estão indo para outra graduação, mas eles se formaram, eles começaram como auxiliares e técnicos de enfermagem. Entendeu? Então, vamos valorizar isso. O enfermeiro não é técnico nem auxiliar, está certo, Lília? Não é. Então, vamos falar dos técnicos e dos auxiliares. Eu peço isso. Inclusive, eu ocupei um dia de mídia no nosso sindicato falando com os jornalistas sobre a fala deles na época da pandemia. Então, vamos valorizar. Quem é auxiliar e técnico de enfermagem e que hoje é uma outra graduação, ele sempre será um auxiliar e um técnico de enfermagem. A nossa querida Maria José foi um auxiliar, foi um assistente social. Não é isso, Maria José? Santos Peixoto? Exatamente. Inclusive, a fundadora do Saterja, a mãe do Saterja. Então, gente, parabéns, Maria José. Se não fosse a mãe do Saterja, hoje o Saterja não estava aí. Então, isso é só uma fala de alerta. Aproveitar esse momento que tem várias entidades aqui de fazer com que a mídia e cada um fale dos auxiliares e técnicos individualmente. Não coloque o técnico auxiliar na fala de luta, de tal, como se tivesse só os enfermeiros. Isso é só um alerta que eu estou fazendo a respeito disso. Eu sou uma auxiliar de enfermagem, eu não sou técnica, viu, deputada? E tenho muita honra de ser auxiliar de enfermagem, sou funcionária pública há 35 anos e vou sair do município do Rio de Janeiro como uma auxiliar de enfermagem. Tenho outras propostas que eu já estou caminhando a nível superior, mas não é enfermagem. Mas é a profissão que eu escolhi e me formei e nela trabalho até hoje. 35 anos de serviço não é fácil. Viver dentro de uma unidade com várias demandas que hoje não está muito diferente do passado, porque continua faltando insumos, continua faltando RH, continua faltando condições de trabalho e hoje ainda pior, porque as condições de trabalho hoje ainda estão piores, porque também o número de profissionais cresceu, principalmente por causa dessas organizações sociais e Fundação Saúde, Rio Saúde. Então, a nossa categoria ela é muito grande, muito grande. Tenho certeza que quando o Corém falar, ela vai falar sobre esse numerativo. Então, eu queria dizer para vocês que ainda a importância de nós estarmos aqui hoje, de estar representando o auxiliar em tecfermagem junto com a deputada enfermeira Rejane, que está sempre atenta a enfermagem, de falar sobre as pré-candidaturas, foi muito importante isso, a gente tem que se pontuar e se mobilizar e se incentivar a vir mais, a ter mais pessoas com o interesse de vir candidato para ajudar enfermagem. Como a deputada já falou, não vou repetir, a fala dela foi completa, na íntegra, a respeito da necessidade de representação nesses locais. Projeto 24, 25, PL 2564, Brasília, estivemos presentes e estamos presentes nas unidades também, viu, deputada? Muita luta, muitos profissionais pedindo socorro, várias denúncias e o nosso primeiro passo nosso é o diálogo. A gente senta com a unidade responsável, dialoga, vê o que precisa melhorar, se não se conseguir melhorar, a gente vai para outro caminho. Então, pessoal, muito obrigada, o Saten já agradece, são 33 anos de vida e nós estamos na luta para que esses profissionais sejam valorizados, independente de pandemia ou de que outra pandemia possa vir, mas do trabalho árduo de todos que vivem diariamente. Não é a pandemia que causou a falta de sumos, não é a pandemia que causou o cansaço, além, porque a enfermagem trabalha 24 horas no leito, o auxiliar e o tecfermagem, 24 horas no leito. A gente entra e sai da unidade quando termina o serviço, quando termina o plantão, você passa o plantão, você vai para outro ou você vai para casa, mas é o auxiliar e o tecfermagem. Eu vou estar sempre defendendo o auxiliar e o tecfermagem, independente da outra profissão que eu já estou escolhendo, porque nós somos guerreiros. Obrigada bem, obrigada, deputada, essa mesa muito maravilhosa de bastante conteúdo. Parabéns a todos. Aproveitar aqui na fala da Miriam e cumprimentar mais algumas pessoas que estão presentes. Uma delas é uma grande companheira, Maria José dos Santos Peixota, eterna presidente do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem. E parabenizar a Zezé, porque ontem foi dia dos assistentes sociais, ela que é assistente social. E, Zezé, eu achei uma foto que eu tenho de uma caravana à Brasília pela luta do piso salarial de 1989. E ali estava a sua assinatura, nessa caravana, pedindo, passando o Pires para ir para Brasília. Então, é muita luta, não é, gente? Então, parabéns, Zezé. Cumprimentar também a Helen Pérez, professora associada, vice-presidente do Corém, professora associada da UERJ, e vice-presidente do Corém RJ. Iracy França, enfermeira, Associação Brasileira de Enfermagem, e representante da BEM no Conselho Estadual de Saúde. Conselheira Estadual de Saúde. Denise Rezende Sanches, diretora do Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro. Margarida Rocha Bernardo, Bernardes, peraí, diretora, professora da Academia Brasileira de História da Enfermagem, Escola Superior de Guerra. Almerinda Moreira, professora da Escola de Enfermagem, membro da diretoria da Unirio, Abradenfe, Academia Brasileira de História da Enfermagem. Deise Rezende Sanches, conselheira, Conselho Estadual de Saúde. Luísa Mara Correia, vice-presidente da BEM Rio, a BEM Associação Brasileira de Enfermagem, diretora da Faculdade de Enfermagem da UERJ. Passo, então, a palavra para a nossa querida Líbia Beluschi, diretora do Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Rio de Janeiro, nesse ato, representando a senhora Mônica Armada, presidente do sindicato. Problema aqui é a Miriam, né, sou baixinha. Bom dia a todos e todas. Em nome da enfermeira Rejane, cumprimento a todos que estão aqui nessa mesa. Em nome da enfermeira Denise Sanches, que é a nossa diretora, uma das fundadoras lá, esteve conosco muito tempo no Sindicato, está até hoje, cumprimento a todos que estão aqui presentes. Em nome da técnica de enfermagem, a Daniele Costa, cumprimento a todos os trabalhadores e trabalhadoras da enfermagem que morreram no enfrentamento à pandemia. Isso é para você, Daniele, e para todos os profissionais, que infelizmente não estão mais aqui. Nesse ato, eu estou representando a enfermeira Mônica Armada, como já foi anunciado pela deputada enfermeira Rejane, nossa pré-candidata a deputada estadual no Rio de Janeiro. E a enfermagem, ela tem que estar cada vez mais ocupando os espaços. Espaços esses que ficaram com uma lacuna muito grande. A enfermeira Rejane foi a precursora, e agora ela está indo trilhar outros caminhos, e outras pessoas precisam chegar aqui, inclusive a professora Mariana da Fiocruz também, é candidata a deputada federal, está aqui com a gente. E cada vez mais a gente tem que ter mais Marianas, mais Mônicas, mais Lílias, e todos aqueles que puderem ocupar esses espaços. Porque o momento da enfermagem é agora, mas ele vem passando por muito tempo. E a enfermagem brasileira, a enfermagem do Rio de Janeiro, nunca faltou à população. Nunca faltou ao parlamento. Mas nós sempre estamos ficando para trás, e existe sempre uma falta deles para com a enfermagem. Visto isso, na pandemia, porque nós estávamos lá na linha de frente, eu, enquanto profissional de enfermagem, trabalhava na UPA da Penha, no Sabo Rio de Janeiro, e posso garantir para vocês que eu rodei por seis horas com paciente dentro de uma ambulância, e eu não tinha onde deixar. Fora que, enquanto sindicalista, junto com a Mônica Armada, com a Delisa, com todos aqueles que poderiam estar na rua, nós estávamos todos os dias na televisão, denunciando o que a classe trabalhadora da enfermagem estava passando. Mas, mesmo assim, em momento nenhum, nós, os trabalhadores da enfermagem, deixamos o processo cuidar de lado. Pelo contrário, todos os dias, nós estávamos lá, defendendo o SUS, defendendo o serviço, defendendo a qualidade do atendimento que a classe trabalhadora da enfermagem poderia dar. Nós estávamos também defendendo aquilo que nós sempre estávamos falando. A enfermagem merece respeito. A enfermagem precisa ser reconhecida. E foi no momento de dor que nós chegamos a esse reconhecimento. Era naquele momento de dor que eu estava todos os dias lá com a Mônica na televisão, o mundo dizia, eu conheço você na televisão. Foi naquele momento triste que a enfermagem que estava à frente, que a enfermagem que estava lutando, esteve à frente de todas as lutas. Foi no momento de dor também que foi visto que nós nunca tínhamos sido olhados pelos governantes, pelos deputados, pelos vereadores, porque foi descoberto para a população, foi uma descoberta, para a gente era uma realidade. Mas nós não tínhamos o mínimo básico, que era o equipamento de proteção individual. Porque um ou outro tinha marza, um ou outro tinha pseudomonas, mas com o coronavírus, mais de 60 trabalhadores da enfermagem do Rio de Janeiro morreram. E a gente recebia notícia da morte, a gente entrava no plantão com um colega, quando chegava lá pelas quatro da manhã, ele já estava na emergência, depois ele ia para o CTI, no outro plantão ele já havia morrido, mas nós estávamos lá, aguerridos, lutando para salvar a população. E é por isso que a classe trabalhadora da enfermagem tem que ter cada vez mais valorização. E valorização se dá através de um piso salarial digno, que é por isso que, enquanto coordenadora do Fórum Nacional da Enfermagem, eu estou junto com a professora Sônia Scioli, junto com a BEM Nacional, junto com a CNTSS, junto com a CNTS, junto com a Federação Nacional dos Enfermeiros, junto com a ENEENF, junto com a ANATEM, e com todas as outras entidades lutando para que a gente possa verdadeiramente trazer a realidade aos contra-cheques, que é o tão sonhado piso da Lei 2564. Nós aprovamos aí, essa semana a gente tem a possibilidade de aprovar a PEC, ainda essa semana no Senado, nós saímos na semana passada de Brasília, com essa perspectiva de aprovar a PEC essa semana, a PEC vai trazer segurança jurídica, porque algumas pessoas não conseguiram entender o motivo da PEC, algumas pessoas estavam questionando ela, mas, na verdade, ela vai trazer garantia jurídica, levando à Constituição brasileira a frase que diz que o profissional de enfermagem, ele terá, ele terá na sua, ele estará, junto com os professores, junto com os agentes comunitários de saúde, na Constituição, o direito do piso salarial digno. E é minimamente o que a enfermagem brasileira precisa. Enquanto sindicato, a gente está o tempo inteiro lutando nas unidades de saúde, nas clínicas da família, e junto também nas escolas, porque, Davi, eu vim do movimento estudantil, e aí, junto com a Iracy, junto com o Pedro, que foram pessoas que me reconheceram, não sei, cadê o Pedro agora? Ah, ele aqui. Que foram pessoas que me reconheceram de onde eu estava no movimento estudantil, e esse é o momento, nós não podemos deixar a enfermagem, da forma que está, nós temos que aproveitar esse momento de mudança, nós precisamos abraçar esse momento, e é abraçando esse momento que a gente vai eleger profissionais enfermeiros, eleger profissionais da enfermagem, auxiliares e técnicos, e garantir que a voz da enfermagem, e que as nossas lutas, possam se manter em todos os momentos, e, principalmente, garantir dignidade para a classe trabalhadora da enfermagem, para todos os estudantes. Gostaria de agradecer a presença de todos, e pedir, por favor, que eu não poderia deixar de falar na minha fala, nós estamos aqui, pedindo justiça, vamos todos, por Edma e Marcos Valadão, que foram os nossos enfermeiros aguerridos, e ainda hoje a gente vai ter aí uma homenagem a eles, obrigada a todos, bom dia. Edma e Marcos, presente! Muito bem, Líbia, muito bem trazido. Líbia. Líbia. Eu falei o quê? Líbia. Desculpe. Passar, então, a palavra para a enfermeira Lilian Berig, presidente do Conselho Regional de Enfermagem. Obrigada. Obrigada. Eu quero agradecer a nossa deputada, Rejane, que personifica a Rejane, e a ela estender a todo o meu agradecimento à mesa por estar aqui presente, principalmente, dizer, nós estamos aqui para poder comemorar. Eu acho que falar de lições aprendidas com mais de 650 mil mortos é muito cruel. Para vocês terem uma ideia, nós morremos mais de mil pessoas, quase mil pessoas, na enfermagem e na pandemia, mas apenas, pais, minhas colegas, enfermeiros técnicos e auxiliares de enfermagem, no qual eu represento. Como uma das minhas colegas que me sucedeu, eu represento 320 mil profissionais de enfermagem, represento 68 mil enfermeiros, na minha fala, represento 180 mil técnicos de enfermagem e 61 mil auxiliares de enfermagem. Colegas, lições que precisamos aprender. A enfermagem já é profissão, já tem cientificidade, e já se demonstrou isso há mais de 200 anos com Florence Nightingale. Que ela dizia, para muitos, era apenas uma lavagem das mãos, mas, para ela, já era diminuição de morbimortalidade numa guerra, no qual fomos aí aguerridos, e agora vem uma pandemia. Uma pandemia, senhores, que não terminou, que vira uma endemia, e que só saímos desse período pandêmico, estamos entrando na endemia. porque nós fazemos e sem, para sempre, a imunização em todo esse país. Mas, até então, nós não éramos reconhecidos nem no Brasil e nem em alguns outros países. Poucos países tinham esse reconhecimento da nossa enfermagem. Novamente, nós éramos vistos, colegas, enquanto ocupação, enquanto aquela que aprende na tarefa, o qual qualquer um com um pouco mais ou menos de estudo, consegue fazer. Mas nós somos profissão, nós temos cientificidade. O auxiliar de enfermagem estuda mais de um ano depois do ensino fundamental completo para poder fazer a prevenção e a promoção nesse país. O técnico de enfermagem estuda, além do ensino médio, 18 meses de técnicas em saúde para poder fazer a média complexidade nesse país. E o enfermeiro, ele estuda cinco anos de faculdade, ele faz pós-graduação, ele faz dois a três anos de mestrado, quatro anos de doutorado e, quissá, o pós-doutorado fora dos nossos espaços nacionais e até mesmo galgando relações internacionais para simplesmente salvarmos vidas. Nós somos, sim, os verdadeiros guerreiros. E aí, Rejane, quando eu digo que enfermagem rima com coragem, é coragem para a gente poder valorizar a nossa enfermagem da dignidade. Vocês escutaram todos, colegas, e aí, sociedade, o vacinador precisa estar vacinado. Foi assim que a gente conseguiu que a nossa enfermagem, não só no estado do Rio de Janeiro, mas os mais de dois milhões de profissionais começassem, assim, a salvar a vida das outras pessoas, porque outra fase foi muito equada, foi, precisamos estar vivos para salvarmos vidas. E aí, toda a sociedade precisou entender que nós somos os executores e os coordenadores do processo de saúde enquanto um bem-estar biopsicossocial e espiritual. É a enfermagem que faz isso. Todas as outras profissões são cinco adjuvantes, nós somos protagonistas, porque nós estamos 24 horas. Desde o momento que essa pessoa nasce até o pós-mortem. Vimos isso de maneira extremamente agressiva quando nós, sim, da enfermagem, apesar dos salários indignos, estávamos à frente. Não só, então, agradeço e parabenizo toda a minha plenária do Corém RJ, 41, porque uma foi abatida, 41 guerreiros. minha direção, Maria José Peixoto, Leilton Coelho, Helen Pérez, Cristiane Bernardo, Gleice Kelly. Nós estivemos juntas ali. E aí, Rejane, com a mesma força que a enfermeira rima com guerreira, eu digo, nós somos sucessores da sua gestão do Conselho Regional de Enfermagem, que moralizou não só o sistema Corém Cofém, mas também moralizou toda a enfermagem brasileira, associada, então, juntas, colegas das associações, da Associação Brasileira de Enfermagem Nacionalmente, no qual estou aqui com a minha colega Sônia, Sônia Ascioli, mas também vejo na plateia Sônia Alves, que há mais de 10 anos tem feito com a Associação Brasileira de Enfermagem no Estado do Rio de Janeiro, associado ao Sindicato dos Enfermeiros e dos Técnicos de Enfermagem, a gente, enquanto Conselho Regional e Conselho Federal, acho que quando a colega Alíbia coloca qual foi a diferença que nós conseguimos vencer a nossa PL 2564, ficou claro que a enfermagem começou não só nas disputas internas pela valorização, mas, principalmente, cobrar da sociedade a valorização e, principalmente, a União. Então, o Conselho Federal de Enfermagem, o Conselho Regional de Enfermagem, se uniu na luta ao Fórum e a todas as entidades para conseguirmos o nosso PL 2564. E, por isso, sim, nós temos a resposta sim, apesar de não ser nosso, ao Executivo de onde vai sair o nosso dinheiro. Isso nós passamos através da deputada, é Carme Zanotto, para a gente conseguir essa vitória no PL, que foi muito difícil. Senadores, todos eles foram convencidos por conta disso, os deputados estaduais com todas as suas dos federais foram convencidos, mas, Rejane, isso tem nome e sobrenome, isso sai do Rio de Janeiro, isso tem a sua marca, que há mais do que desde o movimento estudantil luta para a nossa valorização. Então, eu acho que é isso, estamos de parabéns, com muitas perdas, mas nós conseguimos. Então, colegas, enfermagem vai rimar sempre com coragem, enfermeiros, rimamos sim com guerreiros, com os nossos grupos de técnicos auxiliares. Parabéns, uma excelente semana de enfermagem para todos nós, porque nós merecemos sim. E rumo à vitória pela dignidade da enfermagem e da saúde nesse país. Muito obrigada. Obrigada, deputada. Já estou botando. Passa a palavra, então, para a professora Maria Manuela Vila Nova Cardoso, presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, Sessão Rio de Janeiro, e responsável por essa atividade na data de hoje. Demorou, para chegar até aqui o cerimonial. pum, pum, pum. Mas vamos lá, Maria Manuela, agora a sessão está com você. Agradeço, excelentíssima vereadora, enfermeira Rejane, deputado, desculpa. Faz parte do início do processo da fala, a gente caduca um pouco, a idade também não apoia. Então, deputada enfermeira Rejane, Vossa Excelência, em seu nome, em nome da minha, presidente da BEM Nacional, professora doutora Sônia Assioli, eu cumprimento essa mesa e cumprimento os presentes. Pela semana de enfermagem, entre 12 e 20, eu cumprimento os enfermeiros, cujo dia 12 comemora o seu dia, e o dia 20 cumprimento os técnicos e auxiliares de enfermagem, que no dia 20 comemoram o seu dia. e eu confesso, Lilian Bering, que eu fiquei também muito inquieta com a minha fala, não por conta do aprendizado. Eu sou docente, eu sou da área da educação, mesmo estando à frente da BEM, a gente continua na labuta, lá da docência, no ensino superior, e, como docente, eu acho que, em tudo, a gente aprende. Eu acho que, nesse processo da Covid, a gente deu mais lições do que aprendeu. Concordo plenamente com você. Porque nada do que veio à tona, salvo uma maior visibilidade para os profissionais de enfermagem, era novo. O Sistema Único de Saúde socateado, os profissionais trabalhando em péssimas condições, um piso salarial que as lutas permanecem ao longo da história e uma força imensa da enfermagem no sentido de tentar aprovar, falta de insumos, falta de equipamento de proteção, jornadas excessivas de trabalho, dentre outros aspectos, isso não é novidade para nós, a gente já tem aprendido isso ao longo da história. eu vou me apropriar de uma fala de uma diretora minha, que ela me falou isso sábado, que quando a gente ouve determinados discursos equivocados é porque a história não foi contada ou ela foi deturpada. E eu acho que a gente tem que contar e tem que relevar todas as nossas lutas. e eu adorei a fala de todos os... Nada é por acaso, eu sempre falo isso, demorou a chegar, mas nada é por acaso. Gostei muito das falas de vocês, porque elas me fizeram refletir sobre o meu aprendizado, o meu entendimento de aprendizado, quando a gente fala lá na temática da BEM desse ano, da 33ª semana, são lições aprendidas, o meu entendimento que o aprendizado é subjetivo, eu não sei o que vocês aprenderam, eu sei o que eu aprendi, porque ele é meu, então ele é subjetivo, então nesse entendimento eu sei o que eu aprendi com essa pandemia. Algumas coisas eu já sabia, nós não somos heróis, nós sucumbimos, ainda diante das adversidades, nós estamos à frente e nós permanecemos, nós sabemos nos unir, vi muitas instituições de ensino, se unirem às instituições de saúde, no sentido de dar conta das questões primordiais, principalmente na atenção primária à saúde, na vacinação, nós sustentamos o sistema único de saúde, isso está claro e evidente, defendemos esse sistema, defendemos a ciência, e principalmente defendemos a população brasileira, mas eu acho que falta uma coisa que tem me incomodado ao longo da minha vida enquanto profissional de enfermagem, vou falar assim, pelo meu respeito aos técnicos, a gente tem reconhecimento da população, ficou visível neste momento, eu espero que ela se mantenha após a Covid, mas a gente tem que ter um reconhecimento interno entre nós mesmos, porque quando a gente não apoia o contexto da formação, quando a gente não apoia o contexto da ciência, quando a gente não apoia os trabalhadores da saúde que estão no contexto da assistência, quando a gente não apoia os pré-candidatos ao contexto político, quando a gente não tem esse reconhecimento interno, a gente está pior de que não ter o reconhecimento da população brasileira. E eu acho que é essa lição que a gente ainda não aprendeu e eu quero pedir a vocês, nós somos de alguma forma vozes, nossa voz pode ser expandida, a minha no contexto da formação, diante da presidência da Bem Rio de Janeiro, a de vocês em diferentes contextos, eu estou aqui cercada por pré-candidatos e todos eles são importantíssimos aos movimentos da enfermagem e às lutas da enfermagem, eles já mostraram isso nas suas ações, então eu quero pedir apoio de vocês a essas pessoas, acreditem nos técnicos, acreditem nos enfermeiros, eu quero pedir que vocês sejam vozes, vozes para estudantes de graduação, familiares, profissionais de saúde, é o que eu posso fazer por essas pessoas que me cercam neste momento. E aí eu já manifestei meu apoio, eu quero manifestar apoio também às duas aqui do lado, o meu voto é secreto, mas de qualquer forma eu estou manifestando meu apoio à Lílian, estou manifestando meu apoio à Lílian e da deputada eu já manifestei logo no início quando eu soube da sua intenção. por fim, poderia ser uma semana de alegrias, mas nós em ContaBem Rio de Janeiro pedimos que vocês no dia 25 de maio façam um esforço para a gente defender a justiça pela morte de Marcos Edma Valadão. Será o julgamento e eu peço a vocês para que a gente não apague isso da história, para que a gente conte essa história, para que todos saibam que nesta mesa muitos estão na luta e mudaram determinada realidade que hoje em dia tem um movimento totalmente diferenciado no contexto do sistema COFEM-COREN. Então, viva Marcos Edma, lutaremos por justiça por vocês. hoje e sempre Edma e Marcos presentes hoje e sempre. Agradeço as palavras da presidenta Manuela. Antes de passar a palavra para a professora Sônia, anunciar aqui a presença da Ivane Ferreira, Ivana Ferreira, diretora de enfermagem do Hospital Federal Servidores do Estado, Marileia Ormondi, presidente do IASERJ, Conselho de Saúde do município do Rio de Janeiro e do IASERJ. Marta de Fátima Lima Barbosa, docente da Escola de Saúde da Marinha, Renato Matos da Silva, membro da BEM, Associação Brasileira de Enfermagem, Robson Willis Torres, coordenador da Comissão Permanente de Nível Médio da BEM, Edmar Fejó, diretor da Universidade Salgado de Oliveira, Mônica Oliveira da Silva e Souza, professora de enfermagem da Escola de Formação Técnica e Saúde de Enfermeira Isabel dos Santos, direção da Escola de Formação Técnica Isabel dos Santos, Robson Mesquita dos Santos, supervisor técnico do Senac Rio, Jorge William de Carvalho Francisco, coordenador técnico da Cruz Vermelha, no Estado do Rio de Janeiro, José Lincoln de Souza Cruz, presidente do Centro de Estudos do Hospital Municipal Lourenço Jorge, Ana Laura Jardim, vice-presidenta do Diretório Acadêmico, Luciane Versilo, do Centro Universitário de São José, André Luiz Coutinho, assessor do COSEMES, Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Rio de Janeiro, Gouberi Pereira dos Santos, convidado, Gisele Ferreira Sobrinho, enfermeira da Unirio, Rômulo Del Valle, coordenador do Departamento de Enfermagem Gerontológica da ABEM, Anderson Santana de Oliveira, enfermeiro do Ministério da Saúde, Carlos Eduardo de Oliveira Gomes, comissão de nível médio da Associação Brasileira de Enfermagem, Leilton Alves Coelhos, primeiro tesoureiro do Corém RJ, deputados presentes, deputada Mônica Francisca e Marta Rocha, através dos seus representantes do gabinete. Obrigada pela presença de todos e nós, primeiro, queria também me desculpar porque eu não sei todos os pré-candidatos, estou sabendo agora da nossa camarada pelo PCO, mas não sei mais de mais ninguém. PCB, desculpe, estão pelo PCB, agora não sei mais os outros, eu acho que a Marileia também é Marileia, pré-candidata estadual, que bom, sabia não. Então, pessoal, se tiver mais gente, pode mandar que a gente, quando eu entrei aqui na LERJ, o MDB tinha 15 deputados pelo MDB. Aí eu falava assim, como que um partido, eu somente um partido consigo botar 15 deputados. A enfermagem é uma nação, mais de 300 mil pessoas. Se a enfermagem tiver consciência, ela não faz só um, não. Ela faz uma bancada, é só ter consciência política. Passa a palavra, então, para a nossa querida Sônia Scioli, presidente... ... ... ... ... ... ... Obrigada, Nê. Presidenta nacional da Associação Brasileira de Enfermagem, professora, doutora da Escola de Enfermagem da UERJ. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Rejane. Nossa deputada estadual. Queria cumprimentar a essa mesa tão importante no dia de hoje. Professora Maria Manoela, nossa presidente da Sessão Rio de Janeiro. Enfermeira Lília Beluz, que está aqui representando a nossa querida Mônica Armada, mas eu queria ressaltar a coordenação firme, competente e aguerrida da Lilian à frente do Fórum Nacional de Enfermagem. Tem sido muito importante. A nossa querida auxiliar Miriam Lopes. Eu também fiquei incomodada, Miriam. Eu sei que a intenção do nosso querido presidente do COSEMES foi boa, mas a gente tem que fazer essa fala sempre. Nós somos enfermagem, nós somos auxiliares técnicos, enfermeiras e enfermeiros. Muito bom isso. Cumprimentar o Davi. Davi, é fundamental a gente ter aqui a representação estudantil. e eu acho que a gente costuma dizer às vezes que o estudante é o futuro, eu acho que o estudante é o presente e nós precisamos do movimento estudantil e dos estudantes acompanhando, participando e construindo esse processo de fortalecimento do cuidado a partir da democracia. Então, muito bom você estar aqui e cumprimentar a nossa presidente do Corém RJ, enfermeira Lilian Berink. Um prazer muito grande. Eu queria ampliar esses cumprimentos, cumprimentar todos aqui presentes e vou ressaltar que três presidentes da Sessão Rio de Janeiro, nossa querida enfermeira Sônia Alves, professora Sônia Alves, Iracy França, que está o tempo inteiro aí na BEM, e Marta, elas três estão sentadas uma do lado da outra, porque é isso, a Sessão Rio de Janeiro presente. Mas eu queria estender esse cumprimento às três, a todos que estão aqui, porque esse plenário, ele está repleto de força, de gente corajosa, de gente que está na base, de gente que está na academia, de gente que está no serviço, de gente que está no parlamento, que está fazendo a história da enfermagem. A história não é só o que passou, a história é o presente, então a história é uma construção. E essa 83ª Semana Brasileira da Enfermagem, ela está sendo muito importante. A gente começou essa semana com a aprovação do PL 2564, e esse PL, ele já foi falado, e muito bem falado aqui pela nossa deputada, que é a nossa anfitriã de hoje, está fazendo uma linda Semana Brasileira aqui no Rio, e pela nossa coordenadora do fórum, eles já falaram, mas eu queria falar uma coisa que me chamou muito a atenção no dia 4, em Brasília, que foi ter 5 mil pessoas lá naquele lugar, na Casa do Povo, dentro e fora, juntando tudo, tinha em torno de 5 mil pessoas, e alguns de nós estávamos lá, e isso significa que quando a enfermagem se junta, se articula, faz diferença, e esse PL só foi aprovado, isso não é dito por mim, é dito pelos parlamentares, e nós conseguimos uma articulação suprapartidária, fundamental, isso foi fundamental para aprovar esse PL, e vai ser fundamental para aprovar a PEC 11 também. Então, é um momento de celebração, mas é também um momento de fortalecimento, da gente pensar tudo o que a gente tem que continuar a fazer, momento de resistência, porque, como foi dito, os que me antecederam, todo mundo falou, essas lutas todas são lutas muito antigas, essas lutas não aconteceram a partir da pandemia, então, a gente está brigando há muito tempo pelo fortalecimento do nosso sistema único de saúde, pela manutenção dos direitos sociais, do direito à saúde, e a gente tem que estar continuando com essas lutas. A gente está na Associação Brasileira de Enfermagem trabalhando junto, lado a lado, com todas as entidades da saúde e da enfermagem, porque é isso, a gente tem que estar junto. Então, eu acho que é o seguinte, a gente tem que estar fortalecendo a enfermagem e, para fortalecer a enfermagem, tem que fortalecer a saúde, tem que fortalecer o sistema único de saúde, porque saúde é luta, saúde é democracia, e a gente precisa fazer a mudança acontecer esse ano. As eleições estão muito perto, a gente falou agora de todos os candidatos da enfermagem, e a gente precisa mudar o Congresso Nacional, precisa mudar a presidência também. Viva a enfermagem e vamos em frente, esse ano é muito importante. Tudo de bom para vocês e muito sucesso, enfermagem. Passo agora a palavra para a cerimonialista da prosseguimento. Antes de passar a palavra, eu queria aqui homenagear a professora Sônia na realidade essa é uma homenagem do gabinete pelo teu trabalho, Sônia. Eu tenho muito carinho por você, eu me lembro quantas lágrimas eu derramei com você, com a Bené também, nessa nossa luta, e a frente da Bem Nacional para a gente é motivo de muito orgulho. Então, queria homenagear você aqui antes de descer, porque isso aqui é um trabalho, é uma coisa pessoal, de muitos anos, de muita força, que você, enquanto professora na escola, que ainda não estava nem na direção, sempre me deu para eu continuar aqui na nossa luta. muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. 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 Então, vamos passar a palavra agora para o cerimonial. convido a professora Maria Manuela Villanova Cardoso, presidente da Aben Sessão RJ, a coordenadora de enfermagem do Centro Universitário São José, professora Renata da Silva Hausemann, e a deputada enfermeira Regiane para a entrega da premiação aos vencedores da categoria Saúde é Arte, da segunda amostra científica estudantil realizada entre os dias 3 e 5 de dezembro de 2021 pelo Comitê Estudantil da Aben Sessão RJ. Convido os jurados responsáveis pela indicação dos vencedores para recebimento da certificação de avaliadores. Senhor José Lincoln Souza Cruz. Obrigado. Obrigado. Senhor Hugo Alberto Neves de Souza. Senhor Hugo Alberto Neves de Souza. Senhor Hugo Alberto Neves de Souza. Senhorius ! Amém. Senhor Golda Neves de Souza... Senhor Santo Senhorito Neves de Souza Direção mind do U.S. Senhora Almerinda Moreira. Senhora Margarida Rocha Bernardes. Senhora Sônia Maria Alves. Senhora Marcia Valéria Rosa. Senhor Carlos Dias. Senhor Carlos Dias. Senhor Carlos Dias. Os agraciados já podem se sentar. Senhor Carlos Dias. Senhor Carlos Dias. Dando continuidade, convidamos o estudante de graduação em enfermagem, Vitor Sodré, neste ato representado por Renato Matos, relator do poema Há uma Força Invisível 2 e da paródia Asa Branca, versão Covid-19, de autoria de Andréa Santana Oliveira, classificados em terceiro e segundo lugar, respectivamente, para recebermos o prêmio. Obrigado. 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 Convidamos a enfermeira Gisele Ferreira Sobrinho, relatora do poema Sexo é Saúde, de autoria de Andréa de Santana Oliveira e Gisele Ferreira Sobrinho, classificado em primeiro lugar para receber o prêmio. Obrigada. Iniciaremos, neste momento, a homenagem magna da BNRJ, na 83ª Semana Brasileira de Enfermagem, a professora doutora Sônia Ascioli. A professora doutora Sônia Ascioli é professora associada do Departamento de Enfermagem e Saúde Pública da Faculdade de Enfermagem da UERJ, professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UERJ, diretora da Faculdade de Enfermagem da UERJ, no quadriênio 2008-2012, presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, Sessão RJ, gestão 2016-2018, bolsista do Programa Prociência UERJ, desde 2006, doutora em Saúde Coletiva pelo Instituto de Medicina Social, IMS UERJ, 2003, pós-doutora pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade Coimbra, Portugal, membro do GT de Educação Popular e Saúde da Abrasco e do Comitê Coordenador da Rede de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde. Desenvolve pesquisas na área de Enfermagem e Saúde Pública e no campo da saúde coletiva. lidera o grupo de pesquisa Saberes e Práticas em Enfermagem e Saúde Coletiva, por meio do qual desenvolve estudos e pesquisas voltadas ao diálogo entre os saberes e as práticas de saúde profissionais e populares e os campos das ciências humanas e sociais e da educação popular, em articulação com a enfermagem e a saúde coletiva. Hoje, na condição de presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, a Bem Nacional, gestão 2020-2022, tem defendido a enfermagem brasileira nos espaços de luta profissional, junto a representantes políticos, entidades representativas, movimento estudantil e movimentos populares. Entende por suas ações que muitos corpos, mentes e almas unidos farão a diferença na luta política em defesa da saúde, do SUS e da educação para todos, mostrando-se incansável em defender direitos, resistir aos retrocessos e avançar nas transformações. Com a palavra, a professora doutora Sônia Assione. É muito difícil. Queria dizer que é uma honra estar recebendo, receber essa homenagem magna. E eu quero dizer que, com certeza, isso só está acontecendo, esse reconhecimento, que eu agradeço demais, viu, deputada, e nossa querida Bem, RJ, só está acontecendo isso porque a gente conheceu, há alguns anos atrás, a Associação Brasileira de Enfermagem. Essa história, essa história, esse currículo, ele tem a ver com o fato de ter sido acolhida na Faculdade de Enfermagem da UERJ, onde eu pude fazer enfermagem dentro da universidade, e pela Associação Brasileira de Enfermagem, onde eu pude cuidar e ser cuidada também por pessoas maravilhosas que me acolheram. Quero dizer que esse momento é fundamental para mim e é muito mais importante do que esse resumo do Lattes. Alguns colegas brincam e dizem que a vida não cabe no Lattes e não cabe mesmo. E é, assim, um carinho enorme que eu recebo esse abraço de vocês, e compartilho com todo mundo, porque sozinhos a gente não faz nada. A luta é coletiva e a construção dos processos é coletiva também. Então, muito obrigada, Enfermagem, por estar me dando esse prazer de estar aqui e eu divido mesmo de verdade com todos vocês esse abraço. Muito obrigada. Gente, coisa linda! Parabéns! Peço a todos que se coloquem em posição de respeito para o vídeo com o reto de apagamento da lâmpada. Devolvo a palavra para a deputada Enfermeira Rejane. Bem, finalizando essa cerimônia, eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença de todos aqui. A gente sabe que o país, o país como um todo, é viver um momento difícil, um governo difícil, um governo que a gente precisa tirar, não tem jeito. A gente precisa ter de volta a esperança de viver, a gente precisa ter de volta a oportunidade que foi dada ao povo preto, às mulheres, às mulheres da periferia, às mulheres, à nossa juventude, que tiveram oportunidade, porque foram abertas outras universidades públicas. A gente teve acesso, um acesso maior da nossa juventude através do FIES. A gente teve o pobre andando de avião. A gente teve a periferia podendo comprar o gás, podendo comprar a carne. Não é possível que a gente tenha tanta gente cega, pregando ódio, pregando arminha. Então, a gente precisa mudar esse jogo, não só no país, mas também no estado do Rio de Janeiro. Tem tanta gente presa, tem tanta gente presa, tanto governador preso. Nós precisamos olhar para a nossa sociedade como um olhar de esperança. Então, estão aí nossos pré-candidatos, pré-candidato Lula, pré-candidato Freixo, pré-candidato ao Senado também, que seja do nosso campo de luta, do nosso campo de enfrentamento. Então, é isso que eu quero deixar para finalizar esse evento. e agradecer a presidência da casa, agradecer a TV Alerj, a comunicação social, a informática, o cerimonial, a gráfica, todos os assessores, que a gente sabe que é... é difícil fazer uma cerimônia, achar a data, pedir. Então, envolve todos esses atores que estão sempre escondidos. Então, obrigado a todos vocês e está encerrada essa cerimônia, declaro encerrada. Peço a todos para se dirigirem para cá para tirar uma foto oficial com todo mundo. É aqui em cima ou é lá embaixo? Eu acho melhor o pessoal daqui de baixo. E a gente ficar aqui em cima. Está bom. Então, está encerrada a sessão. Muito obrigada pela presença de todos. Aplausos. 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 Tchau, tchau.